Deixa eu passar pro lado de cá que aqui eu consigo ajudar a minha equipe, ó Cadê? Não vejo ninguém aqui, mano Só escuta a troca de tiros, ó Opa lá, ó Ali, ó, tem um cara ali, mano Tem um cara ali, ó Ai, 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 caramba Já era, maluco, já era, já era Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, galera Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite, galera Que são as missões especiais aqui da Nuzi, mano Hoje nós estamos aqui, galera, nessa madeireira aqui Que foi invadida por terroristas, mano Que estão querendo roubar todo o lucro dos trabalhadores aqui Estão fazendo os trabalhadores de reféns, galera Nossa missão é entrar e dar fim a todos os terroristas que estão no local, beleza? Desde já eu já conto com o like de vocês aí Para estar fortalecendo a série, galera E bora lá, mano Como arma principal aqui Eu vou pegar como sempre Não, vamos pegar esse fuzil aqui diferente Ou não? Sim, vamos pegar um fuzil diferente Porque a gente sempre pega aquela carabina especial A pistola vai ser a pistola de combate, né? A granada de gás lacrimogêneo Para estar ajudando a gente aí Nós vamos entrar pela parte de trás ali, galera Tem a opção de eu entrar de helicóptero ou pela frente Nós vamos pela parte de trás Então bora dar início a nossa conduta de incursão aqui, beleza? Aí, galera Já chegamos aqui no local, ó A gente vai ter que ir com a cautela, mano, ó Estão aí com o meu time Vamos pedir para o meu time segurar a posição aqui, galera E deixar só eu ir, beleza? Segura aí um pouco, time E deixa que eu vou na frente Caso eu encontre alguém aqui Eu já vou dando fim à vida dele Eles não sabem o que é segurar Uai, eles estão indo embora? Calma aí, gente Não vai embora, não Vou precisar de vocês Vamos com cautela aqui, galera Ó, tem um cara ali já, mano, ó Tem um cara ali já, ó Tinha um cara ali Vamos sempre recarregando, galera As balas que a gente gastar A gente já recarrega Entendeu? Ó lá, ó Será que aquilo é inimigo ou é inocente? Que tem uns trabalhadores aí Que nós temos que tomar cuidado com eles, galera Aquele lá da frente, lá, mano Aquilo é inimiga Era inimiga Agora tá um finado Vamos, olha Eita, tô tomando bala aqui, mano Tô tomando bala Tô tomando bala aqui, mano Tô tomando bala aqui, ó Cadê, ó? Tem gente correndo lá em cima Acertei o braço do cara ali, ó Já era, já era pra ele Já era pra ele Cadê minha equipe, galera? Vou precisar da minha equipe, mano Vou precisar da minha equipe Vamos reagrupar aqui, time Vamos rodando, rodando, rodando Vai na frente, vai na frente Pode ir na frente Vai avançando, time Caramba, velho Tive nada de vim Tem que derrubar Que caramba, já, galera Caramba, velho Eu vou morrer aqui Da onde tá vindo o X-A ali, ó Tendo viado ali, ó Toma, maluco, toma Caramba, cara Nossa Um membro da minha equipe Já morreu, hein, galera Vamos passar pela parte de trás, lá, ó Vamos recarregar Nossa cozinha, cara Vamos com cautela aqui, ó Tô escutando disparos Um membro aí da minha equipe Já morreu, galera Como vocês perceberam aí, ó Infelizmente, cara Vamos com cautela aqui, ó Um pouco primeira pessoa, galera Vamos com cautela Vai devagar, devagar Meu fuzil tá recarregado Eita, ó Tô escutando disparos aqui, cara Eles tão acertando as pessoas lá da minha equipe, entendeu Aqui, ó Parece que tem um cara aqui Opa, não tem mais Não tem mais Ó aquele cara lá não morreu Cadê, mano? Cadê? Vai com cautela, time Tem que chamar meu fuzil Eita, eita, ferro, velho Da onde que vem esse tiro? Da onde que vem? Ali, ó, tem um cara ali, ó Tem um cara aqui, mano Tem um cara aqui, ó Tá nele, já era, já era Velho Eita, galera Eu vou morrer, mano Vou morrer Não sei da onde que tô recebendo o tiro, não Só sei que tô tomando o tiro aí Desendoidado, cara Deixa eu recarregar meu fuzil Meu sangue já está pela metade aí já, galera Quem é que estava disparando em mim, cara? Não sei da onde que vem os tiros, não, galera Não faço nem ideia, mano Eita Ó, tô escutando os tiros novamente Só que eu não sei de onde tá vindo, não, mano Ó, ali, ali, ó Tem um cara ali, ó Já era pra ele, mano Já era, já era Caramba, cara O barulho aqui agora da construção Vai atrapalhar a gente um pouco, hein, galera Será que tem ninguém por aqui? Não, vamos olhar aqui Vamos dar aquela olhada aqui Não, aqui não tem ninguém Beleza Vamos descer pro lado Pra esse lado aqui também Pra ver se a gente encontra mais indivíduos, né, galera Vou sempre abaixar daí Mas eu creio que aqui não tem não, ó Ali é Não tem mais passagem Vamos correr, então Vamos correr com o nosso time Tá sendo alvejado lá, galera E a gente precisa ajudá-lo Opa, opa, opa Me cobre aí, maluco Me cobre Meu sangue tá pela metade, galera Eu não tenho mais coletes, entendeu? Não sei se eu vou conseguir passar essa missão aqui não, cara, ó Tô escutando disparos Deixa eu passar pro lado de cá Que aqui eu consigo ajudar a minha equipe, ó Cadê? Não vejo ninguém aqui, mano Só escuta a troca de tiros, ó Opa lá, ó Ali, ó Tem um cara ali, mano Tem um cara ali, ó Ai, 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 caramba Já era, maluco Já era, já era Caramba, velho Tomei um tiro aí Ali o cara ali, ó Falou, maluco Vai pro inferno Caramba, velho Vou recarregar meu fuzil aqui Vamos olhar, galera Pra esse lado aqui com certeza tem mais gente, ó O cara me pegou aqui de surpresa, mano Ó, tô escutando disparos, galera Os três pessoas da minha equipe já morreram, mano Ó o cara ali, ó Ali, ali, o cara subindo a escada, velho Já era, maluco Ai, velho Vou morrer Não vou conseguir, não Olha, meu sangue tá no vermelho já, galera Ó, ó os disparos pegando aqui O cara caiu da escada ali Só não sei se ele morreu, mano Vamos Vamos avançar Opa, ó Ó os tiros passando, cara, ó Os tiros tão pegando aqui na lateral Só que eu não vejo Ali, ó Achei o cara que tá atirando na gente Que ele vagabundo lá, ó Deixa ele botar a cara, mano Só botar a cara, maluco Só botar a cara, maluco Bota a cara que você vai tomar, ó Bota a cara Caramba, velho Vai pro inferno, caramba Quase, galera Que a gente morreu O cara que... Ah, ele morreu ali o corpo dele, ó Tô escutando vozes mais pra frente aqui Ó, vamos avançar, cara Ó As vozes estão perto As vozes estão perto, hein, galera Só não sei aonde está, cara Opa, escutei vozes aqui do lado esquerdo também Vamos com cautela, cara Vamos com cautela Opa Deixa eu me cobrir aqui Será que tem alguém aqui atrás? Aqui Não, galera Aqui não tem ninguém, cara Agora eu tô preocupado, hein, mano Tô preocupado aí por onde a gente vai Ah lá, um cara lá, ó Já achei um cara, galera Já achei um cara Vou tirar na perna dele, ó O barulho do trem passando Tá atrapalhando a gente, mano Já era, maluco Já era, já era Vamos avançando aqui Com um pouco de cautela, galera Com um pouco não, né Com toda cautela possível aí, mano Ó Você vai me desculpar, você filho de uma b**** Velho, eu tô escutando uma voz aqui Tá muito próximo, cara Vou me cobrindo aqui Que eu não quero morrer, não E meu Ó A voz tá mais alta Quanto mais a gente avança pra esse lado aqui Mais alta fica a voz aí Cadê, cara? Eu não tô vendo ninguém, galera Eita, perra, velho Aí, ó Vocês escutaram? O cara tá gritando já, mano Ó, ó Eita Passou um tiro aqui, mano De onde veio esse tiro, galera? Caramba, mano Agora eu não Faço nem ideia de onde veio o tiro Será que veio dali, ó? Vamos tacar uma granada de gás lacrimogênio pra lá então, né? Aí, tacamos lá no canto Vamos ver se vai sair alguém dali Eita, ferro, velho Opa, tem mais gente pra cá, cara A gente tá meio que cercado aqui, galera Deixa eu me... Ó, tô escutando uma voz aqui desse lado aqui agora, mano Opa O gás fez efeito ali, hein, galera? Tô escutando alguém tossindo aqui, cara Ó, tá escutando? Ali, ali, o cara no chão, velho Já era pra ele O cara morreu apenas com o gás lacrimogênio aqui, galera Foi ele mesmo que atirou na gente, ó Vamos remover a arma dele aí E vamos avançando, cara Tô escutando um cara aqui do lado esquerdo Mas tem um maluco pra cá também que eu sei, ó Eu acho que tem, mano Cara, eu tô com medo, viu? O sangue tá pela metade aí Toda a minha equipe já morreram, galera No último episódio eu não... Ninguém da equipe morreu não, galera Foi no navio cargueiro lá Se você não viu, o link dele tá aí na descrição Pra você tá conferindo Será que tem alguém ali, mano? Ó lá, ó lá Eita, mano Ó o cara lá, ó O cara lá Toma, maluco Toma, toma, toma Ó lá, acertamos ele, galera Agora é só dar fim, ó Só dar fim a vida dele, ó Já era pra ele Já era Eita, eita, ferro Nossa E o cara tava com a metralhadora ali pesada, hein Se ele continua atirando na gente Ele ia acerta A gente já era, mano Eu creio que pra esse lado aqui Agora não tem mais ninguém, não Será? Ah, vamos subir aqui Aqui, ó Olha a metralhadora que o cara tava Uma metralhadora de combate aí, cara Será que tem mais alguém por aqui, galera? Tá anoitecendo já A gente começou a fazer essa missão aí de dia Caramba, ferro, velho Vamos subir ali, ó Vamos subir naquela rampa ali, galera Mano do céu Minha equipe toda já foi de ralo Vamos subir aqui Com cautela Porque pode ter algum indivíduo aqui em cima Que a gente não localizou E pegar a gente aí de surpresa, né, mano? Aqui, ó Vamos passar aqui nesse negócio aqui, ó Eita, eita, mano Nossa, galera Olha meu sangue onde foi, velho Meu sangue foi no vermelho E era o cara que me faltava Dei um tiro nele Dei sorte que acertei o tiro na cabeça dele, mano E matei ele na hora, ó Agora que eu recuperei meu sangue Quase que eu morri, cara Foi um final emocionante, hein, galera? Missão completa aí, ó É, nós levamos 9 minutos e 28 segundos Pra passar essa missão Matamos todos os 19 inimigos Que tinham aqui nessa madeireira aqui, galera É, nós não matamos nenhuma pessoa inocente Não ferimos nenhuma pessoa inocente, entendeu? Infelizmente, todos os membros do nosso time aí morreu Todos os indivíduos do nosso time, né? Nossos parceiros aí acabaram morrendo E conquistamos a medalha de prata aí nessa missão, galera 80%, cara Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de estar deixando o seu like aí Você que é novo no canal Se inscreva-se Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui!